Três razões pelas quais você procrastina os seus sonhos. Esse é o tema hoje que nós vamos abordar aqui. Uma das principais razões na minha experiência com os meus alunos e clientes deles procrastinarem os seus sonhos é a insegurança. A insegurança faz com que você pare no meio do caminho em direção ao seu sonho. Geralmente quem se sente inseguro tem medo de ser criticado, tem medo de ser julgado. Provavelmente já sofreu na infância muito julgamento, muita crítica. E hoje essa memória vem à tona cada vez que essa pessoa vai em direção ao seu sonho. Então a maneira de parar no meio do caminho é procrastinar. A segunda razão é o sentimento de não merecimento. Que também vem de uma programação, de um paradigma. A pessoa não se sentir merecedora o suficiente para ter aquele sonho que ela deseja. Então o sentimento de não merecimento faz com que a pessoa pare e bloqueie o seu sonho. Porque ela não se sente merecedora o suficiente para ir em direção àquilo que ela mais quer. Então esse sentimento de não merecimento impossibilita da pessoa ir adiante. E a terceira razão pela qual uma pessoa deixa de ir em direção ao seu sonho, na minha experiência, é a comunicação. A maneira como a pessoa se comunica. Tanto com ela como com outras pessoas. Uma comunicação negativa, uma comunicação com medo, uma comunicação ansiosa, faz com que a pessoa permaneça no mesmo lugar, deixando de ir em direção àquilo que ela quer. E eu estou falando aqui no vídeo, já imaginando que você já tenha pré-estabelecido aquilo que você quer. Porque se a pessoa também não sabe o que quer, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, essas três razões é para aquelas pessoas que já estabeleceram, já sabem aonde elas querem chegar. Mas esses três fatores impede de que você chegue aonde quer. E como mudar isso? Bom, eu criei o método Ser Feliz é Ser Você. Sim. Onde você desenvolve a sua essência. A essência de quem você realmente é. E uma das coisas que eu falo dentro do método, que eu quero compartilhar aqui com você, para que você já possa hoje aplicar na sua vida, é que você é o criador da sua realidade. Você cria tudo na sua vida. Se você se sente inseguro, provavelmente você vai atrair para a sua vida mais situações para que você se sinta mais inseguro. Se a tua comunicação é uma comunicação negativa, você vai trazer mais situações para a sua vida, reafirmando essa comunicação, e impossibilitando você de chegar aonde você quer. E você vai contar várias histórias para procrastinar o teu sonho. Então, observar a tua comunicação é fundamental para você criar os teus sonhos. Criar a tua realidade. Então, o primeiro passo que você precisa entender é que você é o criador da sua realidade. Assumir a sua autorresponsabilidade. E aí você sai do modo insegurança. Para sair do modo insegurança, você também tem que se sentir alegre, feliz. Porque quando você está alegre, quando você está feliz, você está no momento agora, no momento presente. Então, no momento presente não existe insegurança. Existe alegria. E também, quando você está no momento agora, você não se sente não merecedor. Porque como é que você vai realizar o teu sonho, se você é uma pessoa que não se sente merecedora? Você sempre vai procrastinar aquilo que você sonhou. Então, para você alcançar o seu sonho, você tem que se sentir merecedor. E eu vou te explicar algo bem simples aqui, que eu ensino dentro do método Ser Feliz é Ser Você. Que você pode aplicar hoje na sua vida. O sentimento de merecimento, ele aparece quando você começa a comemorar cada nova conquista na sua vida. E eu não estou falando de conquistas gigantes. Eu estou falando de uma pequena vitória que você pode comemorar hoje. E sabe o que é uma pequena vitória? Você mudar a sua comunicação. Quando você para de dizer não e começa a dizer mais sim. Comemore isso. Comemore as pequenas coisas do seu dia a dia. E você começa a nutrir dentro de você o sentimento de merecimento. Comemore o nascer do sol. Comemore o pôr do sol. Comemore o fato de você respirar. Comemore a sua vida. Comemore a sua vida. E você começa a nutrir dentro de você o sentimento de merecimento. E nesse momento, quando você se sente merecedor, você deixa de procrastinar o seu sonho. Você para de se comparar com outras pessoas. Você bota foco naquilo que você quer. Porque você se sente merecedor o suficiente para ir atrás das suas conquistas. Para ir atrás daquilo que você estabeleceu. Então, a partir de agora, comece a comemorar. A celebrar independente da situação que você vive hoje. Comemore, ache pequenas coisas na sua vida para comemorar. Lembra, eu falei aqui. Você é o criador da sua realidade. Se hoje a realidade que você está vivendo não é a realidade que você quer, assuma o controle da sua vida. E crie uma nova realidade. E comece a vibrar. A vibrar com uma nova comunicação. Você vai comemorar pequenas coisas do seu dia a dia para se sentir merecedor. E nesse instante, você muda a sua comunicação. E quando você muda a sua comunicação, você não procrastina mais. Mude a sua comunicação interna. Mude o que você diz para você todo o tempo. E eu tenho certeza que você programa a sua vida do jeito que você quer. E você acaba com a procrastinação na sua vida. E vai em direção àquilo que você mais sonha. Deixe aqui comigo. Qual é o seu maior sonho? Compartilhe aqui nos comentários comigo. Qual é o seu maior sonho? Se você gostou aqui desse vídeo, dê um like. E compartilhe com seus amigos que precisam parar de procrastinar os seus sonhos. Compartilhe essa ideia. Nós estamos aqui para contribuir um na vida dos outros. Eu faço esses vídeos aqui para que eu possa ajudar você. Porque um dia eu já estive aí do outro lado. Também já procrastinei. Também já me senti insegura. Com medo. Com uma comunicação negativa. E alguém pegou da minha mão e me mostrou que existia um novo caminho. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui com você. Te pegando da mão e te mostrando como que você pode chegar aonde você quer. E se você quiser saber mais sobre os meus treinamentos. Sobre o meu método Ser Feliz é Ser Você. Eu deixo aqui embaixo um link da minha página, do meu blog. Para que você possa aí estar conhecendo um pouquinho mais do método Ser Feliz é Ser Você.